É hora dos milagres festivos. Um mês de surpresas agradáveis aguardam. No dia 1º de dezembro, você receberá uma missão especial. E no dia 2 de dezembro, o calendário do advento World of Tanks abre sua primeira porta. A cada dia, haverá uma nova oferta. Ninguém sabe o que vem e quando. É uma surpresa. Veja o que está disponível hoje e escolha como pegá-lo. A maioria dos itens podem ser comprados por ouro. Além disso, uma nova missão estará esperando por você a cada dia. Pegue-a. Complete-a. Receba uma recompensa. É simples. Calendário do advento. Outra razão para amar esta época do ano. Vem sozinha aqui. Vem sozinha aqui com esse admito.